Solta o bicho, alô comunidade! Solta o bicho, alô comunidade! Solta o bicho, alô comunidade! História de um doce lugar Quando abortaram jesuítas Fazendo a fé multiplicar E a luz que vem do céu ilumina Vem nos amparar Nossa Senhora Virgem Santa A força para caminhar Sujo, jujo, jujo, jujo O inglês se contagia Pelos céus da floresta E a luz da lua vem mostrar Histórias de arrepia Sujo, jujo, jujo, jujo O inglês se contagia Pelos céus da floresta E a luz da lua vem mostrar Histórias de arrepia Canta, sabia Baila no ar A melodia Um barquinho no horizonte a verejar Inspiração no verde olhar Quem dera colher em suas plantações Quem dera ouvir o atitude do proverso na estação Tão linda Um recanto de beleza E a luz da lua vem mostrar Eu sou o grande vinho, amor 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 Transpondo em meu peito uma emoção A felicidade Me leva, Marisa embala o meu coração Toque invocada E a luz do novo dia A luz do novo dia A poesia Fazendo a luz do novo dia Fazendo a fé multiplicar E a luz que vem do céu Ilumina Vem nos apagar Nossa Senhora Nossa Senhora Virgem Santa A força para acabear Su-zu-zu-zu-zu-zu-zu R potion santaطera Empemia Polition da floresta Venezia Que coisa linda Da noite a lua Vem mostrar Fundador Histórias de arrepias Su-zu-zu-zu-zu Su-zu-zu-zu-zu-zu-zu-zu-Zu-Zu-zu-Zu-Zu-Zu-zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-Zu-zkunt-Gia Ta-sup-Gia Pelion da floresta Julia Imagina E a noite a lua vem lhe mostrar Histórias de arrepiar Canta, sabia, baila no ar A melodia Um barquinho no horizonte a velejar Inspiração no verde e olhar Quem quer morrer em suas plantações Quem quer ouvir o atrito do progresso da canção Tão linda, um recanto de beleza Voltado, no espalhado a sutileza Mergulho, mergulho nas ondas No clima publicar Morada, perfeita no sol Eu sou, eu sou, eu sou Sou grandiguinho Sou grandiguinho Eu estou desde o peito Uma emoção A felicidade Me leva, Marisa, embala o meu coração Sou grandiguinho Sou grandiguinho Eu estou desde o peito Uma emoção A felicidade Me leva, Marisa, embala o meu coração Que é luz Que é luz Que é luz Um novo dia A cor é fria Me leva, Marisa, embala o meu coração A brisa do mar anuncia Uma rua Alçando o piano Uma linda canção Um hino Um hino de amor Que me faz cantar Marisa, Marisa, nos versos Versos, versos Memórias do tempo Histórias do doce lugar Soar minhas barras Tendo a portar os jesuítas Fazendo a fé multiplicar A luz, a luz E a luz Que vem do céu Que vem do céu Nossa senhora Virgem santa A força A força para caminhar Suzu, suzu, suzu Suzu, suzu O ingresso contagia Pela os seres da floresta Que magia E a noite a lua vem mostrar A lua bateria Histórias de arrepia Suzu, suzu, suzu O ingresso contagia Pela os seres da floresta Que magia E a noite a lua vem mostrar Histórias de arrepia Canta a sabia Baila no ar A melodia Um barquinho Um barquinho no horizonte a verejar Inspiração no verde ouvear Quem dera correr Em suas plantações Quem dera ouvir o hábito Do progresso Tão linda Tão linda Um recanto de beleza Um barquinho Um barquinho Um chute Do espalhado a sutilizar Alô comunidade Meu grupo de fontes Alô caixinhas É boa É boa Vubura, 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 vubura Eu sou Sou grande Que Bate no peito A noite Brancor desde o dedo Uma emoção A felicidade A felicidade Me leva Marisa O barquinho O barquinho vai Atacar O barquinho vai A felicidade O barquinho vai A felicidade A felicidade O barquinho vai